Vamos de informações agora do setor policial, vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo pra gente agora as primeiras notícias da polícia, vamos saber das principais ocorrências registradas aqui em Três Lagoas nas últimas 24 horas, ao longo do final de semana, né? Aliás, hoje é segunda-feira, é hora da gente atualizar os dados da polícia com o Alfredo Neto pra gente saber como foi o fim de semana aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você, Alfredo. Olá, bom dia novamente, Ana, Antônio Luiz e a todos. Ana, vamos começar falando de um furto registrado na madrugada de sábado no bairro Paranapungá, aonde um comerciante teve a casa invadida por ladrões que três criminosos acabaram fazendo a festa no comércio desse idoso. A vítima de 64 anos procurou a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde registrou o boletim de ocorrência por dano e furto. Ele relatou que dormia quando, por volta das três da madrugada, ouviu um barulho nos fundos, saiu para ver e viu que a porta do comércio dele estava arrombada. No local, ele presenciou ali a falta de alguns pares de óculos solares, também alguns maços de cigarro, camisetas, entre outros produtos que o trio acabou levando. Algumas testemunhas falaram pra ele que viu três pessoas saindo correndo do local com os pertences e o mesmo registrou o boletim na DEPAC para que a Polícia Civil faça uma investigação. Ana, o bairro Paranapongá vem sofrendo com um problema crônico que são os usuários de drogas que ficam ali perambulando pelas ruas e causando transtornos. Entra na frente dos carros, das bicicletas, você que estiver conduzindo tem que frear, se não é xingado ou até ateado uma pedra contra o seu veículo ou contra você por conta desses usuários que se intitulam os donos da rua. E é claro, os números de furto começaram a subir novamente ali no bairro Paranapongá por conta desses furtos que vêm sendo registrados por conta dos usuários que permanecem dia e noite ali acordados sobre o efeito da droga para poder furtar e continuar se entorpecendo. A Polícia Militar faz rondas no local, abordagens rotineiras em suspeitos para cumprimento de mandatos ou prisão e apreensão de produtos ilícitos e daqueles que possam estar portando, mas não havendo nada de ilícito ou mesmo esses não sendo pedidos pela Justiça para recaptura, eles acabam sendo liberados e aí durante a madrugada ou até mesmo na luz do dia eles acabam invadindo as casas, os comércios e causando esse tipo de transtorno para poder se manter entorpecido, adquirindo aí as drogas a qual eles fazem uso por meio do escambo, que é furtando os produtos nas residências e comércios dos moradores do bairro Paranapongá e trocando por drogas ou vendendo para receptadores que não se importam de estar comprando produtos furtados para poder financiar o tráfico de drogas e também os usuários que continuam numa vida reféns do entorpecente. Fred, os moradores precisam ficar atentos, manter as suas residências fechadas e é importante que os vizinhos também ajudem a cuidar das casas sempre quando verificar algo de estranho, chame a polícia porque realmente está complicada a situação, muitas pessoas, muitos moradores reclamando e dessa situação, não só no Paranapongá, como em outros bairros da cidade a gente tem visto que infelizmente a onda de furto voltou a acontecer em residências arrombamentos, né Alfredo? Inclusive aqui no bairro da Lapa, uma família teve a casa toda arrombada, gente em outros pontos da cidade também, um descuido, eles entram ali e reviram levam pertences que faz falta para esses moradores porque a gente sabe o quanto é difícil para se comprar um pertence, uma televisão, uma bicicleta é algo que seja, né, que está ali dentro da residência faz muita falta para o morador e geralmente essas pessoas não estão nem aí, por conta do vício mesmo então o Teres Lagos registrando muitos furtos, Paranapongá, Lapa, Lirais em todos os bairros da cidade a gente tem visto muitos problemas de furtos a polícia precisa ficar atenta porque eu vou te falar, viu os moradores não aguentam mais e é difícil, né gente, você chegar na sua casa se deparar com a casa toda arrombada, toda revirada e ainda sem os seus pertences é uma sensação de insegurança total, Alfredo Neto É Ana, infelizmente é uma situação que não acomete somente os moradores do Paranapongá eu ia falando do bairro Novo Oeste, que no Novo Oeste tivemos também a ocorrência de um apartamento que foi invadido e por sorte a vítima não teve os pertences furtados assim que os vizinhos perceberam e começaram a se movimentar e os marginais acabaram intimidados e foram embora sexta-feira, Ana, tivemos aqui na área central uma barbearia que foi arrombada e o proprietário dessa barbearia teve vários pertences furtados ferramentas de trabalho, produtos para venda, produtos para uso em geral ali e no domingo, ontem, tivemos outro arrombamento aqui no centro em um comércio aonde um salão de beleza acabou sendo violado por criminosos que tentaram furtar a fiação elétrica a polícia militar foi chamada, orientou as vítimas a procurar a delegacia para registrar o boletim de ocorrência fez rondas pela área central, mas sem as características dos suspeitos ficou difícil fazer a detenção de algum suspeito para averiguação infelizmente outra região que vem sofrendo também com a grande permanência e movimentação de usuários de drogas que é a área central, aonde esses mesmos se abrigam ali na Praça Senadora Ramestep e aproveitam o calar das horas da madrugada para poder cometer atos ilícitos dos comércios e assim angariar produtos para trocar por entorpecentes ou conseguir vender para receptadores e assim continuar com o dinheiro no bolso comprando craque ou maconha e cachaça e continuar na vida do crime cometendo atos ilícitos para poder manter o vício, Ana Exatamente, Alfredo. E aí depois que os cidadãos de bem lixam essas pessoas batem nessas pessoas, aí tem toda aquela polêmica mas coitado, não pode fazer isso mas chega uma hora que as pessoas não aguentam mais violência gera violência e a gente nem deve incentivar esse tipo de situação mas é que chega um ponto que as pessoas não aguentam mais dão duro danado, as pessoas acordam de madrugada trabalham sete, oito, dez, onze horas por dia para poder levar o sustento para casa, para comprar os seus bens trabalham honestamente e aí vem essas pessoas que não querem nada com nada e acaba aprontando, né? Enfim, não querem trabalhar, só querem saber de usar drogas e chegamos a um ponto que a sociedade não aguenta mais e as nossas autoridades precisam se atentar para isso também para esse problema de segurança pública que a gente sempre fala mas um problema social também já passou da hora de Três Lagoas ter uma clínica de reabilitação para esses dependentes químicos não dá mais para conviver com esses problemas, gente a gente sabe que tem muita gente malanda que não quer nada com nada mesmo mas tem muita gente que não consegue deixar esse vício e acaba furtando, roubando para sustentar o vício então as autoridades precisam se atentar para isso os nossos governantes aqui no Estado os nossos deputados federais, estaduais os representantes de Mato Grosso do Sul precisam se atentar que o Estado não tem, gente com exceção de Campo Grande e Paranaíba não se tem mais clínica de reabilitação em lugar nenhum para tratar esses dependentes químicos ficam aí as igrejas, as igrejas fazendo esse papel hoje a gente vê aqui em Três Lagoas Igreja Peniel, tem a Igreja Batista que tem esses projetos para recuperar essas pessoas que a gente sabe que tem que ser por vontade própria também eles têm que aceitar mas já passou da hora tem que ter clínica para reabilitar essas pessoas tratamento, clínica de internação quando eles não querem por bem tem que ir forçado porque algo tem que ser feito o que não dá mais é para a sociedade continuar convivendo com esses problemas, gente e como que está tendo usuários de drogas andarilhos em Três Lagoas é um problema social muito grande a cidade vai crescendo e os problemas sociais vão acompanhando então tem que se atentar para esses problemas sociais, Alfredo É, Ana, infelizmente esses problemas acontecem à luz do dia aos olhos de todos usuários de entorpecentes que utilizam as vias públicas como moradias como palcos de horrores ringues de lutas e não se intimidam de estarem cometendo atos ilícitos consumindo entorpecentes na frente de crianças, de famílias para eles as regras não valem a droga tomou conta e a racionalidade acabou pedindo licença e saindo algo precisa ser feito precisa ser estudado enquanto as igrejas fazem esse papel social na tentativa de reintegrar esses trabalhadores, estudantes que se desviaram da vida a voltar para o seio familiar e a sociedade a gente vê que esses mesmos pedem apoio das instituições governamentais para poder conseguir se manterem funcionando e assim atender aqueles que já estão lá e com os números que vão aumentando de viciados em drogas e álcool a gente vê que falta um pouco aí de apoio tanto de empresários como também do setor público para poder apoiá-los já que até hoje Translagoas a terceira maior cidade do estado e a gente vê que com esse número crescente de dependentes químicos e é claro não adianta a gente fantasiarana irá duplicar ou até triplicar com a retomada das obras da UFN3 e também com a fábrica que será feita lá em Inocência porque muitos acabam vindo acreditando que vão angariar dinheiro fácil andarilhos acabam saindo de cidade vizinhas vêm para Transagosto porque eles sabem que o dinheiro vai circular dinheiro circulando comércio aquecido traficantes também vão querer ganhar dinheiro vão começar a montar bocas de fumo vai haver uma movimentação maior de traficantes e com isso eles acreditam que barateia que vão conseguir ganhar vão ganhar dinheiro fácil e vão conseguir se manter nesse mundo do vício de uma forma mais branda então é necessário um estudo já para não só comportar esse crescimento que Transagosto vai ter com essas obras nas regiões e também em Transagosto mas até por conta dessas pessoas que estão padecendo em vida e não só elas as pessoas que estão à volta e sobre aquela questão que você falou das pessoas acabando se revoltando vimos lá no Rio de Janeiro um grupo de moradores que formaram aí um grupo de justiceiro para poder impedir que as casas fossem furtadas após não aguentarem mais terem as casas invadidas os produtos que tanto soaram para conquistar furtados e serem agredidos pelos usuários de drogas que para furtar comete qualquer tipo de ato em Transagosto a gente vê que acontece atos de lixamento a gente vê que alguns criminosos acabam sendo pegos no flagra e sendo agredidos pelas vítimas que revoltadas acabam fazendo isso pela imagem do celular por um texto de comentários nas redes sociais é fácil às vezes a gente se manter neutro mas para as pessoas que às vezes já foram furtadas cinco, seis vezes e às vezes na tentativa de impedir que o criminoso levasse o bem que ela tanto lutou para conquistar acabou sendo intimidada e ameaçada e no decorrer desse processo o mesmo acabou sendo pego e acabou sendo aí linchado pela sociedade lá a gente vê que o sentimento da sociedade é outro a sociedade é essa que está por um fio e a gente vai acabar vendo situações um pouco mais graves e complicadas se algo não for feito Ana a gente que a gente vai ver